Bem pessoal, aqui a gente tem um notebook 17 polegadas, 2017, eu vou estar mostrando para vocês, completo, então vamos lá, com SSD também, claro. Antes deixa eu falar da promoção, se você quer um HD externo igual a este aqui, de 500GB, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes, você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem comando a garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo, deixa eu só aumentar o brilho, pronto. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Celeron N3450, sétima geração, 1.10, integrado na placa-mãe. 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por um HD de disco, eu vou deixar na descrição, caso o cliente tenha interesse, é só ele falar no ato da compra. Se não falar nada, vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, dá uma olhadinha na bateria dele. Eu acho que esse modelo nem anota o tempo, só dá para conferir pela porcentagem, mas está ali, em 2017 é difícil, está ruim a bateria. E agora vamos testar a internet, então vamos lá. Betis got off to a dream start in the Camp Nou, in the final game of the Weekend's Football from Round 2. Espanhol, e portanto espero dar continuidade a essa sequência, embora este seja, evidentemente... Pro 11 da equipa, orientada por Iago. É bem rapidinho, mas... Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, o aparelho é bem novo, está bem confortável. conservado, não tem nenhum detalhe, para mim está mostrando, tudo testado, tudo funcionando. A parte externa dele, também está bem conservado, não tem detalhe nenhum, para estar mostrando aqui. Se tiver marca de uso, mas nada que afeta o desempenho, mas está bem conservado. Olha a finura do aparelho. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, fone de ouvido, na frente aqui não tem nada, leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho, selinha ainda do Windows 10. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.